Livro, A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, capítulo 68. O que é o combate da fé? Parte 5, questão número 1. Fé. Demônios não são problemas. Quando Jesus enviou seus seguidores por todo o mundo para pregar, comunicar e expressar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, O primeiro sinal que ele prometeu que confirmaria o ministério deles essencialmente foi Vocês não terão problemas com o diabo. Suas palavras exatas foram Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17, parte B Cristo deixou claro que, quando os discípulos saíssem pelo mundo dominado pelas trevas para testemunhar sobre ele, influências malignas iriam levantar-se contra eles. Porém, o Espírito Santo estaria com eles, dentro deles, e os demônios seriam subjugados. João 14, 12 Os cristãos teriam autoridade sobre os espíritos malignos. Lucas 9, 1 Isso não quer dizer que os crentes podem impor a salvação e a liberdade sobre as pessoas contra a vontade delas. A salvação vem quando a pessoa ouve o Evangelho, crê em Cristo e o recebe como Senhor. Quando isso é feito, o domínio de Satanás sobre ela termina e Jesus torna-se seu mestre. Os demônios que tinham controle da vida dela devem soltá-la e sair do controle. Se eles não saem de uma vez, o crente pode agir em nome de Cristo e ordenar que o mal se retire. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17 Jesus disse Paulo fala da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1, 19 e 20 Os cristãos não devem temer espíritos malignos, porque estes foram colocados debaixo dos pés de Cristo. Efésios 1, 22 E os filhos de Deus têm autoridade sobre o mal onde quer que se creia no Evangelho. Ministrando no meio de demônios Em nosso ministério no exterior, lutamos contra as forças das trevas para libertar os cativos de Satanás, tirando as pessoas da escravidão espiritual para a nova vida com Deus. Estamos plenamente convictos de que Cristo está conosco, o Espírito de Deus está em nós, e os espíritos malignos tentem se submeter à sua autoridade. Se eles não fogem das pessoas quando proclamamos o Evangelho, então nós os expulsamos. Contudo, jamais dizemos ou fazemos qualquer coisa a qual indique que os consideramos uma força comparada ao Espírito Santo que opera em nós. Quando subimos em um palanque, no meio de multidões que não sabem coisa alguma sobre o Senhor Jesus, combatemos o bom combate da fé para levar luz àqueles que estão em trevas. Esforçamos-nos ao máximo para persuadi-los a respeito da morte e ressurreição de Cristo, e de como esses acontecimentos afetam a vida de cada um. Cada indivíduo naquela multidão tem o direito de crer em Deus e aceitar o Evangelho, a fim de receber Cristo como Senhor e suas bênçãos miraculosas, ou rejeitar o Evangelho e a vida de Jesus. Fortalezas de Incredulidade O apóstolo Paulo fala sobre persuadir os descrentes sobre Cristo, segundo a Coríntios 5.11, Gálatas 1.10. Tiago declara Isso requer uma batalha de fé para derrubar as fortalezas, segundo a Coríntios 10.4. Isso requer uma batalha de fé para derrubar as fortalezas das religiões pagãs e quebrar o poder escravizador das superstições nas culturas não cristãs e os costumes pagãos que frequentemente prevalecem entre as pessoas. A mesma batalha entre as boas novas e a incredulidade acontece ainda hoje no mundo moderno. A falta de fé é a mesma em qualquer cultura. Os indivíduos, tanto nos países desenvolvidos quanto nas nações em desenvolvimento, têm a mesma liberdade de escolha. Minha esposa e eu demos testemunho de Cristo, do Evangelho, diante de milhões de pessoas face a face. Sempre fomos totalmente cercados por uma multidão, entremeada por cegos, surdos, mancos e paralíticos, perdidos e desnorteados, pelos sem esperança e desesperados, praticantes de bruxaria e feitiçaria, criminosos, refugiados e aqueles atormentados por espíritos malignos. Foi assim também durante o ministério de Cristo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4, 24 Ministrar a tantos povos como temos feito é estar envolvido em uma verdadeira batalha espiritual. É lutar contra principados e potestades de verdade, os quais não são espíritos fictícios ou imaginários que às vezes as pessoas criam no mundo ocidental. Toda testemunha de Cristo peleja contra os mesmos poderes ao compartilhar os fatos do Evangelho com qualquer um que ainda não seja convertido. Capítulo 69 O que é o combate da fé? Parte 6, questão número 1 Fé, a batalha da inteligência Como podemos combater esse combate da fé, essa luta para crer nos fatos do Evangelho, mesmo quando eles parecem loucura? 1 Coríntios 1, 18 Quando as situações parecem contradizer nosso testemunho, o que devemos fazer? É extremamente importante que conheçamos a natureza, a força e as táticas do inimigo. Qualquer comandante em uma guerra sabe que a vitória dependerá das informações que o serviço de inteligência lhe proporciona? O conhecimento do potencial do exército oponente é essencial para derrotá-lo em uma batalha. Os cristãos consentem com as mentiras e acusações de Satanás, porque não sabem a respeito. A respeito de quê? A respeito da vitória total de Cristo sobre Satanás, do próprio livramento do poder e domínio de Satanás, do fato de que eles foram levados de volta ao companheirismo e à comunhão com Deus, onde permanecem inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. O próximo capítulo expõe a falsidade e a astúcia dos espíritos malignos em suas artimanhas contra os cristãos. Eles não têm poder sobre os crentes. Os demônios podem ameaçar, acusar, blefar ou fingir, mas não há como derrotar aqueles que estão sob os cuidados de Deus. A zona restrita do poder de Satanás É indispensável que os cristãos saibam sobre a derrota do inimigo, para saber que ele é mentiroso e farsante, tanto quanto isso lhes interessa. A esfera de poder e domínio do diabo é fora do corpo de Cristo, no meio do mundo perdido. Satanás não tem autoridade sobre os cristãos, e é para eles um inimigo derrotado. A menos, é claro, que eles escolham dar-lhe importância. Assim, vamos analisar a cerca da verdade sobre o nosso adversário vencido. Isso nos leva à segunda questão essencial sobre batalha espiritual, que esclarecerá e enriquecerá a perspectiva dos crentes de oração e intercessão. Contra quem é o combate da fé? Capítulo 70 Contra quem é o combate da fé? Parte 1, questão número 2 As ciladas do diabo Paulo disse que nosso propósito em combater o combate da fé é sermos capazes de ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11 Nunca se esqueça de que o nosso combate da fé é contra as ciladas. Não são fatos, mas mentiras. Não são realidades, mas ilusão. Os evangélicos não devem ser pressionados pelas ameaças espúrias de Satanás. Quando eles o ouvem intimidando e blefando, sistematicamente destrói os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Segunda Coríntios 10, 5, parte B Os cristãos renunciam e rejeitam qualquer coisa que desafia o entendimento bíblico concernente à derrota de Satanás e à situação deles de justificados aos olhos do Pai. Quando os emissários de Satanás sugerem pensamentos ou situações que são contrários aos fatos do Evangelho e às verdades redentoras, os crentes alinham seus pensamentos, vocabulários e suas ações com a palavra de Deus. Isso é combater o bom combate da fé. Lembre-se, nossa luta é contra as ciladas, as fraudes e as astutas artimanhas que não são realidades. Cremos na palavra de Deus em face da falsidade e do engano do inimigo, que sabemos ser mentiroso e enganador. Se um cristão pode ser intimidado, assustado ou manipulado pelas manobras dissimuladas e pelo engano do diabo, ele acredita nas mentiras dele em vez de crer no que o Senhor diz. Foi isso que Adão e Eva fizeram no Éden e, como resultado, perderam a vida abençoada que o Criador planejou para eles. Truques e armadilhas do traidor Quando Paulo referiu-se às estratégias de Satanás, falou do engano da serpente, segundo a Coríntios 11, 3, da sua artimanha, 1 Coríntios 3, 19, e de como as pessoas podem ficar inchadas, Colossenses 2, 18, e como Satanás engana o coração do simples, Romanos 16, 18, O apóstolo alertou os Efésios sobre a astúcia de Satanás, Efésios 4, 14. O combate da fé é estar firme contra as ciladas do diabo. Com referência ao texto de Efésios 6, 11, a Bíblia na linguagem de hoje aconselha-nos ficar firme contra as armadilhas do diabo. Já a versão da Bíblia viva diz as táticas e artimanhas do diabo. Crentes em conflito com Satanás não confrontam fatos, mas fraudes. As demonstrações de poder do inimigo são puro engodo. Paulo lembrava aos crentes que eles não ignoravam os desígnios de Satanás, portanto o diabo não alcançará vantagem sobre nós, segundo a Coríntios 2, 11. Qual é o significado real dessas ciladas e desses planos de Satanás? Legenda por Sônia Ruberti